Há três anos no PSTU a jovem professora falou com a segurança de quem já participou de outras campanhas criticou os empresários, afirmou que as grandes empresas apoiam e financiam somente a campanha dos grandes partidos e também criticou a união dos outros candidatos em torno da instalação de novas empresas no setor de telemarketing que na avaliação do PSTU exploram o trabalhador de Terezina A lógica de como está colocado as coisas no município de Terezina é apenas em benefício dos grandes empresários e de quem financia as campanhas dos partidos tradicionais, enquanto isso a população fica relegada nas periferias Ao final da entrevista, Luciane afirmou que o PSTU veio sim para disputar a eleição e em relação ao processo de impeachment que ocorre no país, o partido não é a favor do retorno da presidente Dilma É um posicionamento coerente e consequente com o sentimento da classe trabalhadora A classe trabalhadora foi enganada pelo PT, a classe trabalhadora não quer o Temer e por isso que nós defendemos o fora Temer, fora todos eles e eleições gerais com novas regras A classe trabalhadora não quer fugir do Trires A classe trabalhadora não quer fim A cação terceira찰�agem Obrigado.